Agora, a gente vai pro artesanato. Eu fiquei apaixonada pelo artesanato a hora que eu vi. E aí, quem é o pai desse artesanato lindo? Não sei. Ah, tinha que ser você. Eu não sabia que era você. Eu comecei o programa e fiquei assim, apaixonada, olhando, olhando. Gente, tá tão lúdico, tá tão colorido, tá tão leve. Mas Natal tem que ser assim, né, gente? Ah, ele é demais. Olha, Marcelo Dargan. Esse faz as coisas, assim, lindas, cheias de vida. Eu fico apaixonada. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a gente vai aprender a fazer essa guirlanda? Isso. Que é com uma bola de isopor, mas pode ser uma bola de plástico, pode ser uma bola de borracha, uma bola de papel. Uma graça. E que bom que você trouxe, porque eu tô chocada com os preços das coisas de Natal esse ano. Aham. Nossa, gente. Vai na 25 de março, que é um lugar de preços... Teoricamente seria bom, né? Exatamente. Guirlandas de 400, 500 reais. Guirlanda pronta. Impressionante. Aí eu peguei materiais, essa fita, por exemplo, um rolo com 10 metros, a gente vai usar, vai gastar mais ou menos, no mercado, procure, tá? De 8 a 12 reais. Só que a gente vai usar 5 metros, então vai custar 4 reais pra fazer. Então você vai poder fazer duas guirlandas com rolo. Exato, pra fazer a bola. Se você quiser fazer mais, logicamente você pode usar uma fita maior, uma bola menor, você pode ir fazendo uma adaptação aí, né? Perfeito. Maravilha. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu queria saber assim, a gente vai usar uma... Eu peguei uma guirlanda de MDF. Onde a gente compra? Loja de artesanato, internet. Eu vou olhar pra ela. Porque ela tira umas fotos, a gente fica esquisito. Aí ela posta a foto, a gente tá tudo esquisito. Não, ela posta cada foto minha que eu vou lhe falar, só por Deus. Mas olha, faz de propósito. É. Eu não acredito não, né? Ela não. Ela é boazinha. Mas esse círculo de MDF, você encontra em loja de artesanato, conta na internet. Ah, mas você não tá achando, você pode fazer com papelão. Tá. Tá? Então pega um papelão rígido, aquele mais grossinho, bem durinho. Se por um acaso você não tiver, pega dois, cole com cola branca, sem diluição. Deixa ali, põe um peso em cima, de um dia pro outro, você tem um círculo resistente. Maravilha. Tá? E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei uma fita de gorgurão, que é essa fita aqui. Deixa eu tirar um pedacinho dela. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer na bola, eu vou fazer aqui nessa base, nesse círculo, nessa circunferência, como você quiser chamar. Tá? E aí você vem e vai passar cola quente, aqui pra cá, e vai colocar meio enviesadinho assim, sabe? E aí você vai rodando isso e vai preenchendo esse círculo todo. O importante aqui é que a fita tenha um ajuste bem legal, viu, Cláudio? Então você dá uma puxadinha pra poder esticar, e aí vem e vai puxando. Você vai dando esse espacinho aqui e vai esticando um pouquinho pra ela poder ir se ajustando, até ficar dessa maneira aqui. Essa que eu usei aqui é um pouquinho mais fina do que essa que tá ali, que eu tô naquela base. Eu vou fazer com a bola de isopor, que pode ser aquela que pode ser bola de papel, tá? Vou pegar essa fita aqui, essa fita é uma fita de gorgorão mais leve do que o normal. E a bola de isopor tem uma costura aqui, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, com a tesoura, essa metade e essa metade. Eu saber onde que chega na metade, tá? Vou colocar um pinguinho de cola quente aqui, que foi uma bolinha desnecessária. Deixa eu tirar aqui. A cola quente, a gente não vai colocar a mão direto sobre ela, né? Porque ela pode queimar. Então se der uma sujeirinha, você vai dar a tinta com papel ou com alguma coisa. Marquei aqui, venho pela costura, seguindo aqui, ó. Quando chegou nessa marca aqui que eu fiz antes, eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um pinguinho de cola e sigo pela costura. Quando chegar nessa parte, vou juntar aqui? Não. É um pinguinho de cola também. E aí eu vou pegar aqui, ó, e sair um pouquinho pra esquerda ou pra direita. Você escolhe, tá? E venho seguindo aqui, meio paralelo. Lembra da marquinha que eu fiz aqui? Quando chegar nela, eu junto aqui de novo, um pinguinho de cola, e vou pro outro lado. Então eu vou fazendo um X a cada metade, e vou passando um pinguinho de cola quente. E aí eu vou fazendo isso até preencher completamente a bola, tomando bastante cuidado pra não ficar muito frouxo e aparecer a bola. Então sempre cobrindo pelo menos metade da fita, até ela ficar dessa maneira aqui, ó. Linda, 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 linda. Aqui, se você colocar bem apertadinho, vai uns 5 metros de fita, mais ou menos. Se você quiser deixar um pouquinho mais espaçado, aí você vai usar uns 3 metros e meio, 4. Vai do seu... Mas sempre pinguinhos de cola só pra ir segurando. E limpa, porque às vezes fica aquele fiapinho de cola quente que não é legal. Gente, até pra árvore de Natal, se você quiser fazer umas bolas gigantes. Lindo, 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 lindo. Você tava vendo, tem bola gigante, vendendo par de bolas gigantes, não é? 25, 80 e pouco. Que é isso, gente, pelo amor de Deus. A bola de isopor, ela não é barata, tá? Então você tem outras opções. A própria bola de Natal antiga que você tinha... Você pode encapar. Você pode encapar. Legal. Desde que tenha uma base resistente, que você possa ter apoio... Quanto custa uma bola de isopor? Então, eu achei bola de isopor de 6 a 15 reais desse diâmetro, de 10 centímetros de diâmetro. É muito caro, eu acho. Mas se você pesquisar, procurar, achar outras opções... Bolinha de piscina, de piscina de bolinha, sabe? De criança. Ah, ótimo! Tudo que possa fazer uma base aqui e leve. Legal. Porque se você coloca uma coisa muito pesada, vai ficar feio. Mas se fizer com uma bola de papel, pega papel jornal. Ninguém mais lê jornal, mas vai que você pega a massa, molha um pouquinho, põe um pouquinho de cola branca, vai modelando. Você faz uma bolinha. E não precisa ser perfeita, né? Mas bola de bolinha, de piscina de bolinha, bola de borracha, bola de plástico, bola de Natal antiga. Você pode recondicionar qualquer uma delas, tá? E se for, logicamente, fazer para vender, você pode comprar no atacado as bolas de isopor. Que é super bacana. Aí a gente partiu daqui para fazer o seguinte. Eu vou pegar um sutache. O sutache é essa fitinha aqui, que tem prateada, tem dourada, que ela tem um arame no meio. Tá vendo? Você consegue fazer uma... modelar o sutache. Vou pegar, tirar um pedacinho aqui. E vou colar aqui, ó. Fazendo uma... Como é que eu vou dizer isso? Um cortezinho, assim, transversal com a fita que está aqui embaixo. Deixar solto aqui, tá? Vou pegar uma cianinha. Aqui, ó, dó do cianinha. Corto a pontinha dela. E aí eu vou fazer em cima do sutache. Para poder fazer um acabamento legal. Caso eu queira vender, tá? Tá. Então eu vou pegar um pinguinho de cola quente aqui. E um pinguinho de cola quente aqui no meio também. Para ela não ficar dançando. Coloco aqui. Opa! E coloco aqui. Mais um pinguinho de cola quente aqui embaixo. E sempre colocando a cada metade mais um pinguinho. Só para garantir que isso não se solte. E venho até aqui. Mas ela ficou linda, hein? Aliás, mesmo sem a cianinha, ela ficou linda. Eu fiquei pensando, loja de roupa, porque ela ficou com uma cara de alta costura. A bola não ficou? Sim. Ficou uma coisa bem sofisticada. Então imagina você, porque agora está usando cachos de bolas na árvore. Faz um cacho de bola assim. Fica lindo. E você pode fazer com a cianinha da mesma cor. Sem cianinha, com cianinha mais grossa, com cianinha colorida. Dá para fazer de várias formas. Diversas coisas para fazer. E aí o que eu fiz aqui? Eu cheguei aqui, eu fiz uma viradinha e fiz a mesma coisa, sempre colando, do outro lado. Formando esse norte, sul, leste e oeste aqui. E aí eu tenho ela dessa maneira aqui. Olha lá que massa. Está vendo? Você pode fazer, você falou de cacho, você pode fazer. O cacho aqui já virou uma biglanda também. Sim, olha lá. Está vendo? Você vem aqui, deixa tudo misturado, só enrola aqui, você tem um enfeite de Natal. Que joia. Está vendo? Não precisa de mais nada. Nada. Demais, hein, gente? Aí o que eu fiz aqui? Essas opções aqui. Tem essa aqui, mas tem essa, que é bem legal também, que eu peguei... Ai, que linda. Olha. Um pedaço de madeira. Adorei. É um caixote de feira, está vendo? E eu só montei aqui com as três penduradinhas. Porque é muito legal. Olha só, deixa eu ver. Vou botar aqui assim, só para você ver pendurado na parede. Porque tem gente que fala assim, ah, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Gente, olha isso. Pode ser um pedaço de papelão também, revestido. Que máximo. E você pode colocar essa aqui, diferente do que as outras guirlandas. Você pode colocar em cima do batente da porta. Nossa, que legal. E aí ela fica balançando, as bolas ficam balançando ali. Lindo. Vamos mostrar outras, quer ver? Olha, outras opções. Ah, deixa eu mostrar essa. Deixa. E eu quero ensinar a fazer um laço bem gostoso, tá? Tá, você vai ensinar. Mas eu sou apaixonada por essa sua guirlanda aqui. Olha isso, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Doze anos atrás, não, oito anos atrás, a gente decorou o cenário do Vida Melhor com o Odo de Corações. Foi a coisa mais linda. Lembra disso? Claro que eu lembro. Foi lindo. Foi a mais linda, gente. Eu fiz uma guirlanda para a Cláudia que ia daqui até aí. Pois é. Ela tinha um metro e meio de diâmetro, só de coração. Onde foi parar essa guirlanda? Se eu te falar que ela está com a ex-prefeita, não, ex-primeira dama de araras do interior de São Paulo. Ah, cadê você? Traz essa arara, essa guirlanda. Gente, porque é linda demais. Deixa eu mostrar mais. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer o laço. Olha essa com o presépio. Tem o sentido do Natal, né? Ah, que riqueza. Você sabe que eu tenho um curso no Hotmart ensinando a fazer 10 guirlandas. Eu lancei o ano passado e esse ano eu baixei o preço para poder ficar mais acessível e a venda vai ser feita só até amanhã. Gente, então tem que ir lá. Entra no seu Instagram e consegue o link lá? Ou pode mandar pelo Instagram também que eu mando, mas ela no Hotmart, coloca meu nome e vai aparecer lá. Marcelo Dargan. 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 Mas aqui tem um Darg. Han. G. Han. Olha essa. Amei também. Estrelinhas. Essa aqui também é uma história bonitinha. O primeiro curso que eu fiz na minha vida, há 35 anos, eu ensinei a fazer uma estrelinha com chapéu de Papai Noel. Ai, que fofo. Mas não tinha emoji na época. Olha, então você foi visionário, né? Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui. Peraí, calma. Deixa eu passear aqui. Ai, esse quadro. Ó, que show. Muito legal também. Também. Não precisa ser igual, gente. A sua decoração da sua casa na época do Natal, ela tem que ser com a tua cara, com o teu jeito. Olha essa. É só nozinho com retalho de tecido e fita. Que graça. Super fofa. É bem emotiva, né? Bem, como é que fala? Era outra palavra que eu queria usar. Ah, é uma mais linda que a outra. Sentimental. Sentimental. Essa aqui é bem legal também, ó. O que você pode fazer, inclusive, com essa maneira aí, ó, de usar essa bola. Que é pegar uma moldura de casa, uma moldura de quadro, né? Eu só coloquei a cianinha aqui. Nossa, eu gostei dessa bola aqui com essa aqui, hein? Com esse... É um cordão de São José. Nossa, ficou demais de lindo. E aí, eu só fui enrolando. É uma coisa... Essa aqui dá um... Muito legal. Um cabalinho de paciência pra poder ficar bonito, assim, né? Você tem que ver bem com o cuidadozinho, bonitinho. Uma graça. A gente fica... Ah, só... Ela até saiu. Olha... Vamos lá, Marcelo. Você vai ensinar a gente a fazer o laço? Vamos. De uma maneira muito fácil. Tá. Que você nunca mais vai falar que não sabe fazer laço. Eu sei que você sabe fazer laço, mas... Quem tá assistindo nunca mais vai falar que não sabe fazer laço, tá? Vou pegar aqui mais ou menos, ó... Um metro e meio, tá? Tá tudo, pronto. Vai precisar de um amiguinho, tá? Pra te ajudar. Combinado? Faz assim. Não. Assim. Isso. Dois dedinhos aqui, mais ou menos um palmo de distância entre eles. Divide a fita no meio. Vem aqui. Vem aqui. Ó, dei uma volta, tá vendo? Fecha um pouquinho, por favor. Menos. Mais... Aí... Vem aqui e dá outra volta. Aí vem aqui e dá outra volta. Chegou aqui. Junta aqui, franze aqui no meio. Pode soltar, por favor? Aí você só amarra com o sutaxe aqui. Vai abrindo. E abre a fita. E aí você tem o laço. Olha. Vou fazer de novo, só pro pessoal entender. Vou até separar melhor no meio pra poder... Vou fazer um pouquinho mais fechadinho o dedo, por favor. Segura no meio aqui. Assim. Que depende também da largura da fita, né? Se ela fosse bem largona, podia ser o dedo maior. Pode ser um pouquinho maior. Pode abrir mais, mais, mais. Aí, pronto. Fechou. Vem aqui. Cruza e vai. Cruza e vai. Cruza e vai. Sempre deixando a fita no mesmo desenho. Aí segurou aqui. Aqui no meio. Tá? Vou pegar o sutaxe. Que pode ser uma linha também de costura, uma lã, o que você achar melhor aí. Pode ser até um pedaço da fita mesmo, né? Pode ser até um pedaço da fita. Se a fita for muito grossa, vai ficar esquisito, né? O sutaxe, ele é legal porque você consegue fazer um acabamento mais bonito, né? E aí vem aqui e dá um nó. E Natal é exagero, viu, gente? Ai, mas é muito. Não, é sempre legal. Ter bastante é bacana, tá? Natal menos não é mais. Eu acho bacana o exagero no Natal. Cortei aqui, aí é só abrir a fita. Vai ver aqui, ó. Dá até pra vender, hein, pessoal? Dá. E fácil de fazer. Fazer laço pra vender. Puxa pro seu lado aqui, ó. Pega os três juntos e puxa. E eu puxo pra cá. E aí a gente tem aqui um lação, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Fica super bonito, super fácil de fazer. E laço é uma coisa que não fica tão cara e você pode encher só a árvore de laço. Hoje as fitas estão muito acessíveis. Ah, não tem fita? Pega um pedaço de tecido aí bonito. Também. E faz, dobra o tecido e faz ele virar a fita também, que fica bem bacana. Só quero ver você arrasando aí, hein? Manda foto pra gente do seu Natal. Manda foto pra gente, a gente vai gostar. Marcelo, você já entendeu como é que é? Vai aparecer aí no vídeo, ó. Dark Han nas redes sociais. Isso. Lá no YouTube, Marcelo Dargan. Isso. Marcelo Dargan. E lá no Hotmart, valendo hoje e no máximo amanhã, que amanhã já encerra as inscrições. É isso? Isso. Marcelo Dargan. Não é esse o preço. Na verdade, assim, o custo... Ah, nesse preço. Eu vou... Não vou falar o preço, mas é um custo baixo. São 10 guirlandas, mais uma aula de precificação, mais uma aula de tendências. Tem um bem boladão, assim, tá? E aí a venda vai até amanhã. Eu programei só pra até amanhã. Que dá tempo de você fazer em novembro e ainda vender e ganhar dinheiro. Perfeito. Se você vender uma guirlanda, você já pagou o custo inteiro. Show. Tá vendo só? Ah, obrigado, Cláudia. Ah, eu é que agradeço. Maravilhoso. Volta rápido. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada por tudo. Ó, volta logo. Volta. Não demora. Volta. Mais cedo do que você imagina. Quero ver, hein? Tchau. Vamos lá.